Após scanner corporal, temos autorização para entrar no sistema prisional em juiz de fora e mostrar o dia a dia dos presos do sistema semiaberto. Uma parceria entre empresas privadas e o Estado permite oferecer trabalho aos detentos. A cada três dias de serviço, um dia a menos na pena. Uma esperança para quem conta nos dedos o dia de voltar para a liberdade. Ah, já reduziu mais de uns quatro meses já. Aí eu estou correndo atrás e ir para mim ir embora o mais rápido possível, né? Ajudar a minha família lá fora e arrumar um serviço digno, né? Voltar para casa também é o desejo de Lázaro. Ele trabalha aqui há cinco meses. Me ajudou muito porque a gente fica solto, a gente trabalha, então a gente fica com a visão um pouco melhor. A gente tem alguma coisa para fazer, se distrai, trabalhando também, ajudando os afazeres da cadeia. É importante também para a gente não ficar preso. Muitas vezes fica uma tribulação maior, melhor de trabalhar, ficar solto. Sai com um propósito melhor de trabalhar. Às vezes já sai aqui de dentro e a gente consegue tomar um trabalho. É bem importante para o preso. O preso que se encontra em regime semiaberto tem direito ao trabalho. O objetivo é a reinserção do detento à sociedade. O trabalho é primordial. Primeiro porque o trabalho, ele qualifica onde está aqui dentro. E a gente colocando o cara para trabalhar, a gente está mostrando para a sociedade o que está aqui dentro que é capaz. Além da remissão que ele ganha, a gente está preparando o indivíduo para voltar a viver na sociedade. Porque muitos que se encontram aqui, vieram para cá, aprendiz de marceneiro. A gente consegue curso de formação para o indivíduo. O cara está daqui um marceneiro formado. Então, ao menos ele vai ter como recomeçar a sua vida lá fora com uma profissão que ele aprendeu no sistema prisional. Antes, o preso é submetido à avaliação. A comissão técnica de classificação é composta por psicólogo, assistente social, pedagogo e um responsável pela segurança. É traçado o perfil do preso e em qual trabalho ele se encaixa melhor. São avaliados também aptidão profissional, conduta carcerária e grau de instrução. O levantamento, realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, apontou Minas Gerais como o estado com o maior percentual de presos trabalhando, em comparação com os demais estados. É obrigatório para o preso a remuneração de, no mínimo, 3, 4 salários mínimos, que é convertido em uma conta peculio, para quando o preso sair da unidade prisional, ele ter um dinheiro para recomeçar a sua vida lá fora. Hoje, eu tenho na unidade, trabalhando cerca de 170 presos trabalhando, entre marcenaria, serralheria, a horta aqui na unidade, que a gente tem a plantação de hortaliças, que é doação também das entidades da cidade, e uma parceria com a Prefeitura, com o Departamento de Empresa Urbana da cidade, que é o Delurgo, que são 4 ônibus que saem aqui no período da manhã e retornam à tarde. No sistema prisional mineiro, o número de condenados gira em torno de 33 mil. Mais da metade está apta para o trabalho. Os empresários que quiserem usar a mão de obra ganham vantagens. Deve, primeiramente, procurar a unidade prisional. Nós temos uma equipe aqui, preparada para isso. Vai mostrar as vantagens de ser parceira do sistema prisional e assinar um contato simples, um contato de prestação de serviço. E nós estamos abertos para qualquer tipo de parceria. A empresa ainda vai ter isenção fiscal, ela não tem os encargos que se encontram na CLT. Ela tem a preocupação, simplesmente, de pagar o sentenciado, os 3, 4 salários mínimos. E eu tenho certeza. Que a mão de obra aqui é qualificada e a mão de obra é boa.